Se tem uma coisa que representa o atraso no Brasil é um cartório, mas isso pode muito em breve ser substituído pela Bitcoin, ou na verdade pela blockchain, para ser um pouco mais técnico. Esse vídeo é para te explicar como é que isso funciona, e para você ter uma ideia, Suécia já está planejando fazer isso a partir de 2019, a Geórgia, que é um país ali no sul da Rússia, eu sei que o sul da Rússia é uma região, dá um Google. A Geórgia está começando a implantar isso aí, e a BitNation, que é uma nação digital, que é inclusive formalmente reconhecida pela Estônia, também oferece um notário público usando blockchain. Então isso é uma tecnologia que está chegando, está começando a ser implantada, e isso pode tornar um cartório inútil, basicamente, o que é extremamente benéfico para a humanidade de maneira geral. E como é que isso funciona? Por que isso é melhor? Por que isso inclusive é mais barato? Porque qual é a função de um cartório supostamente? Não estou falando como é de verdade, estou falando supostamente. É da fé, é da credibilidade, é da confiabilidade a um documento. Seja um registro de terra, uma escritura, um registro de um carro, um contrato, um casamento, talvez, enfim. Bom, casamento é um contrato, mas enfim. Em aspectos legais, conservadores, calma, respira. Mas dá fé a contratos. Dizer que as duas pessoas, ou mais pessoas que assinaram aquilo de fato, assinaram aquilo, aquilo de fato aconteceu. E você puder julgar alguma coisa em cima disso, caso necessário. Então, o que a gente faz hoje? A gente usa um sistema de cartórios hoje, que não é significativamente diferente de qualquer coisa feita ao longo da história da humanidade. Que é, tem um cara, esse cara tem poder de governo, porque o governo deu esse poder pra ele, então não é necessariamente porque ele é bom, ou porque ele tem uma nova tecnologia, só que ele é amigo do rei. E esse cara diz que um documento é válido. Se ele mentir, dane-se você, você está à mercê dele, e ele pode cobrar de você quando ele quiser, basicamente. E ele fica pedindo autorizações pro governo pra poder cobrar mais. Pra poder dar fé a um documento que não é confiável, que vive dando disputas jurídicas. E esse é o sistema atual brasileiro. Então, não funciona. Mas também, se você for perceber, qualquer coisa que o Estado faz, é basicamente feita do mesmo jeito que a gente faz há centenas de anos atrás, e não funciona. Mas isso aí é outra crítica. O ponto é, por que uma blockchain é melhor? Por que uma Bitcoin seria superior nesse aspecto? Porque uma blockchain tem muito mais confiabilidade do que está escrito dentro dela, dos dados que estão escritos dentro dela. E é muito mais barato de fazer. O que é uma blockchain? Pra você que... Calma, respira. Vai ser meio complicadinho, mas eu vou tentar simplificar. Eu gosto de fazer esses vídeos de Bitcoin muito menos técnicos, pra conseguir explicar isso pro público geral. Porque se eu entrar naquele palavrora todo bizarro, a galera simplesmente vai embora. Então, assim, por isso que tem o canal do Fernando Urich, que é bom que ele entra nisso, em coisas bem técnicas, mas eu tento simplificar. O que que é uma blockchain? É um jeito de escrever informações de maneira confiável. Por que que ela foi criada? Porque ela serve pra fazer transações de uma moeda. No caso, uma Bitcoin ou qualquer outra moeda digital. Então, ele precisa ser confiável, porque a gente precisa confiar que alguém passou dinheiro de uma pessoa pra outra. A ideia de uma blockchain é registrar quem passou dinheiro pra quem, pra você poder confiar que aquele dinheiro, de fato, tá certo. Então, ele precisa ser extremamente confiável. E, assim, eu nunca falo que alguma coisa é impossível de fraudar. Se alguém fala, ah, meu sistema é infraudável, ele provavelmente tá mentindo. Mas se você fosse falar, qual que é a coisa mais próxima de um sistema impossível de fraudar? É uma blockchain. Por quê? O que acontece? Quando eu escrevo alguma informação nela, você pode pensar blockchain como em livros. Uma blockchain é uma cadeia de blocos. Blockchain, corrente de blocos. É como se fosse um livro, você tem as páginas encadeadas em uma certa ordem. E você não pode escrever nele pra trás. Você só pode escrever pra frente, ok? Como se fosse um diário, digamos assim. Ou um livro registro, pra usar o termo técnico, tá? Um livro razão, um termo técnico pra caramba. Enfim. O ponto é, você quer escrever nele. Então, pra você escrever alguma coisa, você tem que primeiro se identificar. Quem está escrevendo isso? No mundo da Bitcoin é uma carteira, mas pode ser uma identificação. Você pode falar, ah, eu, Rafael Pereira Lima, estou escrevendo aqui que eu estou vendendo o meu carro para uma outra pessoa tal. Então, eu escrevo isso, a outra pessoa fala, e eu comprei o carro sim e foi pago, etc. Você bota a informação lá. Então, os dois dados precisam se identificar. Você precisa ter uma assinatura digital. Então, isso já é uma coisa legal. Então, eu preciso me identificar? Não é uma assinatura, é uma assinatura digital. Ok. Que é confiável, pode ser voltada até mim, tem identificações, etc. Você pode verificar dentro da rede. Você pode, inclusive, puxar todas as outras coisas que eu assinei e falar, é, não. Olha, tá aqui todas as outras coisas que o cara assinou. De fato, ele é ele. Enfim. Ou eu posso ser chamado a reproduzir essa assinatura digital. Eu falo, ah, então, reproduza ela. Como é que você reproduz isso? Uma senha, certo? Eu comecei a fazer o login no seu Facebook. Prova que o Facebook é seu. Como? Faça o login, pô. Se você tem a senha, é teu. Pelo menos, dá uma confiabilidade maior, certo? Você pode ter níveis de confiabilidade mais complexos, mas eu não quero complicar a coisa aqui demais, ok? Mas você pode provar que a assinatura é sua e está escrito lá. Você fala, ah, mas qualquer Zé vai escrever um negócio ali. Não, pera. Quando a página enche, eu faço analogia para um bloco, porque é blockchain e uma cadeia de blocos. Quando uma página enche desse diário, os mineradores, que são os computadores que estão observando essas coisas que são escritas, o que é você escrever? Basicamente é você ir na rua e gritar. Então, você está fazendo um broadcasting, você está informando toda a rede, todos os computadores que estão observando este livro, que, ó, eu, Rafael Pereira Lima, vendi o meu carro tal para tal pessoa. Todo mundo ouviu? Está entendido? Está entendido. Ok. Então, quando essa página fecha, todo mundo que está ouvindo, os computadores, fazem um processo chamado mineração. Calma. Eles vão tentar fazer um desafio entre eles para quem fecha a página, quem garante que a página foi escrita e coloca ela na blockchain, escreve a página no livro. Que é um desafio matemático, meio complexo, etc. E eles fazem isso para competir por uma recompensa. Por quê? Porque quando eu escrevo isso no livro, eu pago. Eu pago por quantidade de dados que eu coloquei dentro. Então, o que acontece? Numa página você vai ter várias coisas escritas, várias pessoas pagaram, então vai ter como se fosse uma mesa de poker, certo? Tem um... não porque seja uma aposta, mas enfim. Vai ter um grande pote, uma grande pilha de dinheiro ali e os caras vão competir por quem ganha aquilo, certo? Então, eles vão competir e quem fechou o bloco primeiro, quem resolveu um desafio matemático primeiro, ganha esse dinheiro. E ele dá fé, fala, não, essa página aqui está escrita e todo mundo concorda. Não, a solução que ele apresentou para esse desafio matemático, enfim, é válida, nós reconhecemos ela e inclui isso na blockchain. Está incluído. Então, eu sei quem fez, eu sei quem escreveu e eu sei quem fechou o bloco. É confiável. E todos os computadores que estão observando isso têm a blockchain. Então, se você tem o seu registro de propriedade num cartório qualquer e o cartório pega fogo, você se ferrou. Se você tem um contrato na sua casa e a sua casa pega fogo, você perdeu o contrato. Já é. Se você tem um dado da blockchain, ele está lá e todo mundo tem, você pode baixar ela e ter ela no seu computador e milhares, milhões de pessoas vão ter esse documento também. Então, fica muito mais fácil de você não perder ele. É só você lembrar onde ele está. O endereço nele. Ah, ele está no bloco 346 linha 12. Enfim. O ponto é, eles fecham esse bloco, isso está escrito e o que acontece é, depois disso eles vão para o próximo bloco. E eles vão disputar agora o que é o próximo bloco. Aí você fala, não, mas e se eu quiser adulterar uma informação para trás? O que você vai ter que fazer é que você vai ter que adulterar o bloco atrás e o atual. Você vai ter que mexer no atual, você vai ter que mexer no atrás. O que é difícil. Porque você vai ter que bater o poder computacional de todos os computadores que estão na rede agora. De todos esses caras que estão competindo para ganhar essa recompensa. Ou seja, vai ser muito computador. Você vai ter que ter mais computador que eles. O que já é complicado. Só que, conforme esse bloco fica mais profundo na rede, se a gente está no bloco 1000 e eu quero mudar o bloco 999, já é difícil. Agora, se eu quero mudar o bloco 999 e a gente está no bloco 50 mil, eu tenho que mudar todos os blocos em cima até o que eu quero mudar. Então, se eu registrei um título de propriedade 5 anos atrás e eu quero mudar ele hoje, cara, eu vou ter que ter, sei lá, todo o poder de computação que já existe no mundo. É basicamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível. Isso não existe. Mas, cara, explica isso. Pergunta isso para qualquer um de TI que entenda do tema e ele vai falar, mano, eu não consigo nem começar a imaginar como isso poderia ser feito. Se você quer adulterar alguma coisa no cartório, você paga o cartório. Você grila o documento, você faz alguma coisa. É muito fácil. É a coisa mais trivial do mundo. Até hoje, não existiu nenhuma fraude dentro da blockchain. E a tecnologia da blockchain hoje vale dezenas de bilhões de dólares. Então, para você entender o argumento de maneira diferente, quem conseguir fraudar isso pode ganhar 60 bilhões de dólares aí hoje em termos nominais hoje. Então, tem uma puta recompensa agora para quem conseguir fraudar isso. Ninguém conseguiu. Não é por falta de incentivo, né, meu amigo? Não é por falta de incentivo. Então, isso é um jeito muito confiável de registrar dados. É um jeito muito barato para quem registra esses dados. E é um jeito muito confiável. Você consegue ver quem assinou. Você pode pedir para outra pessoa assinar por você ou para outra pessoa garantir. Também, eu também garanto. Ah, eu estava aqui na assinatura. Eu empresto a minha assinatura. Enfim, você pode ter isso. Como você tem a verificação de assinatura ou testemunhas de um documento qualquer, você pode ter isso. E é muito mais confiável que cartórios, muito mais barato, muito mais simples. E uma vez que você registra um documento na blockchain, você fala, ah, então eu preciso provar que tal contrato, eu preciso puxar tal contrato. Então, eu não preciso pegar ele, fazer uma cópia e levar na junta comercial. Você fala, ó, bloco 433, linha 12. Tá lá. Você não precisa nunca mais gastar com isso. É só você falar, ah, abre o livro, tá a página e tá ali. É muito mais barato que um cartório, é muito mais prático que um cartório, é muito mais confiável do que um cartório e está começando a ser implantado por países. Cara, que alegria de saber que o sistema cartorário no Brasil pode acabar. Isso pode vir em quanto tempo? Alguns anos, talvez. Suspeito eu que na próxima grande desburocratização os cartórios estarão na mira e devem estar, porque isso aí tem que acabar. Dá pra substituir por uma blockchain? Dá. É um pouquinho complicado, mas... Acho que questão de 10 anos já foi, cara. Eu acho. Ou em boa parte do registro, as partes importantes. O contratinho, coisa boba, pode estar ali ainda. Não sei. Mas, enfim. Links na descrição pra você aprender mais sobre isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.